Jim Carrey é o Pentelho. Olha só quem decidiu aparecer. O cara mais pirado do planeta. Só queria arranjar um amigo. Eu não quero ser seu amigo. Mas acabou deixando todo mundo à beira de um ataque de nervos. O Pentelho. Filme inédito com Matthew Brodery. Nesta segunda, em Tela Quente.